Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 16 do Movimento Aprender Mais. Bom, hoje nós teremos atividades na parte do livro e ler e escrever. Ainda estamos no projeto Animais do Pantanal. Hoje nós vamos fazer a atividade 4F, que é a produção coletiva de texto Você Sabia Que? sobre o Tuiuiu. Estaremos trabalhando na página 168, tá bom? Vamos lá. Bom, nós já fizemos um Você Sabia, né? Então vocês se lembram, a gente fez sobre a ANTA, né? E agora a gente vai fazer sobre o Tuiuiu. Eu trouxe aqui uma informação do Tuiuiu. Nós já lemos dois textos na aula anterior sobre o Tuiuiu. Um deles eu trouxe novamente também para a gente relembrar algumas informações, para a gente poder ter base para fazer se você sabia, tá? Então vamos lá. Tuiuiu é uma cegonha, lembra que a gente falou? Já lá no texto anterior que a gente leu? É uma cegonha encontrada desde o sul do México até o norte da Argentina, mas 50% dessa população de aves está no Brasil, principalmente na planície pantaneira, ou seja, a maior parte, né? Se encontra no Pantanal. Com pernas longas, bico comprido, cabeça preta, corpo branco e uma faixa vermelha no pescoço. É uma ave que definitivamente marca a presença. Olha que coisa mais linda. Lembra que na aula anterior eu também trouxe uma imagem muito linda, né? Do Tuiuiu. Chega a 1,60m de altura e impressionantes 3m de envergadura, que é medindo, né? De uma ponta da asa esticada até a outra ponta da asa, tá? É a maior ave da maior planície inundável do mundo com capacidade de voar. Então é a maior ave que nós encontramos lá no Pantanal com capacidade de voar. Não é à toa que o Tuiuiu é considerado o símbolo do Pantanal. Os ninhos dos Tuiuius são as maiores estruturas construídas por aves no Pantanal. Em média, possuem 1,85m de diâmetro, mas podem chegar até 3m. Gente, eu tenho 1,68m. Imagina o tamanho desse ninho, é maior do que eu. Imagina. É muito grande, impressionante. Então esse aqui é o Tuiuiu e nós vamos agora reler um texto que eu trouxe na aula anterior, que a gente estudou um pouquinho sobre o Tuiuiu, para a gente relembrar algumas informações. Então esse é o texto, Tuiuiu. O Tuiuiu é o nome de uma ave também conhecida como jaburu, tuim de papo vermelho, no Mato Grosso do Sul e kawauá, no Amazonas. O Tuiuiu é considerado a ave símbolo do Pantanal, onde vive, e é a maior ave voadora. No sul do Brasil é conhecido principalmente como jabiru, enquanto o nome Tuiuiu é usado para designar a cabeça, o cabeça seca, mictéria americana. O Tuiuiu é uma ave pernalta, tem pescoço nu, preto, e na parte inferior o papo também nu e vermelho. A plumagem do corpo é branca e das pernas é preta. Ele chega a ter 1,4 m de comprimento e 1,60 m de altura, e pesar o 8 kg. Pode chegar a quase 3 m de envergadura, medida de uma ponta da asa aberta a outra. O comprimento do bico tem 30 cm. 30 cm é o tamanho de uma régua. Olha que bico grande! É preto e muito forte, e a fêmea geralmente é menor do que o macho. É uma cegonha, como tal voa com seu pescoço e pernas esticados, e seus pescoços encolhidos durante o voo. Sua alimentação é basicamente composta por peixes, moluscos, répteis, insetos e até pequenos mamíferos. Os ninhos dos Tuiuius são os maiores construídos por aves no Pantanal. Ficam localizadas nas árvores mais altas, seja nos capões espalhados no campo, seja na mata ribeirinha. São reutilizados a cada ano com acréscimo de material. Crescem desta forma até atingirem 1,85 m de diâmetro e 70 cm de altura, na média. Alguns chegam até 3 m de diâmetro, feito de galhos mais grossos na parte externa. São forrados no interior com capins e plantas aquáticas para postura de 4 ovos, incubados por 60 dias. Os filhotes saem do ninho aos 3 meses de idade, acompanhando os pais nas primeiras semanas de vida. Esse texto foi retirado aqui do site wikiaves.com.br e tem aqui a data de acesso, que foi no ano passado, em abril do ano passado. Tudo bem, pessoal? Então nós temos dois textos muito legais, com muitas informações interessantes sobre o Tuiuiu. E agora a gente vai reunir algumas informações para a gente poder montar o nosso Você Sabia? Você pode fazer igual ao meu ou pegar informações diferentes que você acha que sejam mais importantes e mais legais do que as que eu trouxe, do que a vontade. Tá bom? Bom, então vamos começar a pegar informações desse primeiro texto. Então eu trouxe aqui que eu achei importante colocar que o Tuiuiu é uma cegonha que é encontrada desde o sul do México até o norte da Argentina. E que mais de 50% dessa população está no Brasil. Acho que essa é uma informação legal para a gente fazer um Você Sabia, tá? Também acho legal colocar que ele tem pernas longas, bico comprido, cabeça preta, corpo branco e uma faixa vermelha no pescoço. Eu acho que é legal a gente falar como que é a aparência do Tuiuiu. Também achei legal a gente colocar o tamanho dele, né? Então que é 1,60m de altura e 3m de envergadura, né? De uma asa aberta até a outra. E também achei legal a gente colocar que ele é símbolo do Pantanal, né? E que os ninhos são as maiores estruturas construídas por Darwin, né? Eu acho que isso também é legal da gente colocar. Depois, nesse texto, eu também achei algumas informações legais para a gente poder montar o nosso Você Sabia. Olha, o Tuiuiu tem outros nomes. Então eu coloquei aqui alguns deles, eu grifei alguns deles, né? Que eu acho que é legal a gente colocar também. Que o Tuiuiu também é conhecido como jaburu, tuim de papo vermelho e kawauá, tá? Isso eu achei legal também a gente colocar. Também achei legal a gente colocar qual é o tipo de alimentação do Tuiuiu, né? Então que é composta por peixes, moluscos, réteis, insetos e até pequenos mamíferos, tá? Isso também achei legal da gente colocar. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai abrir na página 168, né? Que é a página da atividade. E a gente vai reunindo essas informações das duas leituras que nós fizemos, né? Dos dois textos que nós lemos agora. A gente vai pensar em como a gente vai montar esse Você Sabia. Então, como a gente já conversou no outro que a gente fez, a gente sempre começa esse tipo de texto com essa pergunta, né? Você sabia que... E aí a gente traz a informação para as pessoas. Então, vamos lá. Bom, a primeira informação que a gente viu lá atrás era sobre onde é encontrada, né? Então, que o Tuiuiu é uma cegonha e encontrada desde o sul do México até o norte da Argentina. Mas 50% da população está no Brasil? Então, você sabia que o Tuiuiu é uma cegonha encontrada desde o sul do México até o norte da Argentina? Mas 50% da população está no Brasil? Olha o tipo de texto. A gente traz a informação que nós retiramos de um texto, mas essa informação vem de uma forma diferente. É uma forma em que instiga a pessoa a ler, né? É uma informação que vem em forma de pergunta. Você sabia, né? Olha lá a outra informação que a gente trouxe, que a gente grifou lá no texto. Você sabia que o Tuiuiu chega a 1,60m de altura e impressionantes 3 metros de envergadura? Você sabia que o Tuiuiu é considerado símbolo do Pantanal? Você sabia que o Tuiuiu também é conhecido como... Olha lá os nomes que nós gripamos, né? Jaburu, Tuim de Papo Vermelho, Kauauá e Jabiru. Olha o tanto de nomes, que legal. Você sabia que o Tuiuiu se alimenta de peixes, moluscos, répteis, insetos e até pequenos mamíferos? Você sabia que o Tuiuiu tem pernas longas, bico comprido, cabeça preta, corpo branco e uma faixa vermelha no pescoço? Olha quantas informações legais nós retiramos dos textos que nós trouxemos na nossa aula. Foram informações simples, né? São informações simples, mas são informações que nós sabemos que são verdadeiras, porque elas foram pesquisadas, elas foram retiradas de textos que são importantes, são textos científicos estudados, né? São informações valiosas, não é uma informação que a gente escutou falar. São informações que nós observamos, lemos, estudamos e vimos que são informações corretas, né? Então, essas informações, elas montaram esse texto do Você Sabia? Lógico que se você tiver alguma informação que exista lá no texto ou no texto anterior que nós fizemos leitura ou em algum outro texto que nós lemos na aula passada e você achar que é interessante colocar, você pode colocar também, né? Essas aqui são algumas sugestões que foram tiradas desses textos que nós lemos hoje. Então, nós lemos o texto, nós grifamos no texto as partes mais importantes e depois nós montamos o nosso Você Sabia? com essas informações que nós pesquisamos, certo, pessoal? Então, se você ainda tiver curiosidade sobre o Tuiuiu ou se você ainda tiver alguma informação que você acha que precisa ser incluída no texto, você pode ficar à vontade aí no seu livro e acrescentar essa informação no seu texto. Combinado? Muito bem! Então, pessoal, essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? De aprender um pouquinho mais sobre o Tuiuiu, essa ave tão linda, vocês viram aí. E se vocês tiverem curiosidade e também puderem pesquisar mais, é muito legal conhecer os animais que fazem parte da nossa fauna, né? Que fazem parte do nosso país, da fauna do nosso país, né? Então, é bem legal porque alguns animais a gente não conhece. Por exemplo, o Tuiuiu. Você conhecia o Tuiuiu? Já tinha ouvido falar? Pois é, né? Muitas crianças eu tenho certeza que não conheciam esse animal belíssimo, que faz parte da nossa fauna, certo? Então, eu espero que vocês tenham ficado curiosos em aprender mais sobre esse animal. E, bom, a gente vai dar continuidade, né? Sobre o Tuiuiu, nós já fizemos duas atividades. Então, na próxima aula não vai ser mais esse o nosso estudo, né? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o jacaré do Pantanal. Mas, eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre o Tuiuiu nessas duas aulas que tivemos. Ok? Muito obrigada por assistirem e espero vocês na nossa aula de amanhã. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.